Cinco coisas que me vêm na cabeça quando eu penso no morcego. Champagne, Réveillon, Valsa Vienense, Elegância e Gargalhada Garantida. Olá, queridos amantes da ópera! Eu sou o Lucas Speck e esse aqui é o Entre Notas e Dramas, um canal multiplataforma para divulgação de ópera. Hoje eu quero brindar com vocês nesse nosso último vídeo do ano e agradecê-los pela companhia nesse nosso primeiro ano de Entre Notas e Dramas. É certo que a gente começou no finalzinho do ano, mas já deu para sentir que o nosso relacionamento vai longe. Então muito obrigado por todas as curtidas, likes, compartilhamentos, comentários. Vocês que fazem tudo isso e valer a pena. Hoje nós vamos embarcar numa jornada para explorar a deliciosa ópera de Fledermaus, o morcego do Johann Strauss II. A ópera tem o libretto do Karl Raffner e do Richard Jeuner e teve sua premiere em Viena em 1874. A ópera em três atos continua encantando as plateias de todo o mundo com seu enredo divertido e a sua música exuberante. Johann Strauss II era filho do famoso compositor romântico, adivinha? Johann Strauss I, que já era conhecido por compor música ligeira, aqui no sentido de leve e não de rápida. Ele compôs valsas, polcas, marchas, mas foi o seu filho que recebeu o título de rei da valsa. Um nome que hoje em dia pode soar muito cafona, mas que na Viena do século XIX era o que havia de mais chique, frequentado por toda a aristocracia austríaca. Algumas peças do Strauss II são consideradas quase imortais. O Danúbio Azul, a valsa do Imperador, as vozes da primavera. E quando nós falamos na sua música dramática, o morcego é definitivamente o seu maior sucesso, seu grande destaque, embora ele tenha criado outros títulos, muitos outros e muito bons. Foi a administração do Teatro de Viena que incentivou o Strauss a compor ópera, já que o cenário estava completamente dominado pela febre chamada Jacques Offenbach, que popularizou o estilo de opereta, mas apesar de ser um compositor franco-germânico, escrevia em francês. Então Viena precisava de novas operetas compostas em alemão. Na verdade, alguns anos antes de escrever a sua primeira opereta, o Johann Strauss II conheceu o Offenbach e, nesse encontro, o Offenbach o aconselhou diretamente a se voltar para o gênero. Mas foi só sete anos depois que o Strauss resolveu embarcar nessa aventura. Mesmo assim, é impossível dizer que o Offenbach não tenha influenciado o Strauss, o Franz Lear, o Gilbert & Sullivan e, por que não dizer, o teatro musical, já que o gênero derivou diretamente da opereta. Então a importância do Offenbach é incrível. O Morcego já é a terceira opereta do Strauss e também foi uma encomenda do Teatro de Viena. E, para isso, a administração do teatro comprou os direitos do texto Le Rebellion, do Henri Meillac e do Udovi Calévi, libretistas já conhecidos aqui do canal, não é mesmo? E essa peça parece ter sido inspirada numa farsa do Julius Rodrich Benénez, chamada A Prisão, que havia sido estreada em Berlin em 1851. E foi aí que entrou o trabalho dos libretistas do Morcego. Raffner, com a tradução para o alemão, e o Junho, com a adaptação para o texto dramático. Além disso, eles adaptaram alguns costumes, diluíram um pouco o atrevimento, o título, ficou tudo um pouco mais ao gosto vienense. Um minutinho da sua atenção para falar com você que já é ou está na jornada para se tornar um cantor ou uma cantora, e sabe como é difícil encontrar bons cursos de pós-graduação que não estejam limitados às capitais, que é caríssimo de morar, e que o próprio curso não custe uma pequena fortuna. O Instituto Alfa, junto com a Faculdade FETES, criou uma série de cursos de pós-graduação na área de música. E entre esses cursos está o curso Voz, com ênfase em Canto e Fala. Um curso totalmente online, com corpo docente super qualificado, tem músico, tem neurocientista, tem fonoaudiólogo, flexibilidade de horário, possibilidade de networking com especialistas do ramo, e nós temos um presente especial para você, que é a Seguimora aqui do Entre Notas e Dramas. Se no momento da inscrição você mencionar que veio pelo Lucas Speck, você ganha um super desconto. Para os que já têm um curso de graduação, esse curso conta como um curso de pós-graduação, e para quem não tem, o curso conta como um curso de extensão universitária. Gente, nota máxima no MEC. Você consegue estudar no conforto da sua casa, e com um precinho, camarada! O link para se inscrever está lá na bio do Instagram, arroba Entre Notas e Dramas, e está também, é claro, aqui na descrição do vídeo do YouTube. Então, está fácil, está na mão, corre lá, não deixa para depois. Muito obrigado, FETS, e muito obrigado, Instituto Alfa, pelo nosso primeiro ano de parceria. Estou muito feliz de estar fazendo esse projeto com vocês. Pode continuar o vídeo. Vamos, então, aqui a uma sinopse. Áustria, véspera de Ano Novo. Do lado de fora do apartamento dos Einsteins, aqui não tem nada a ver com cientista, tá? É só um sobrenome. O tenor Alfred faz uma serenata apaixonada para sua antiga paixão, Rosalinda, que agora é casada com Gabrielle von Einstein. Adele, a camareira de Rosalinda, se pergunta como que vai conseguir fazer para sair de casa para aproveitar a noite num baile glamuroso de Ano Novo que a sua irmã tinha lhe convidado para um bilhetinho. Ela diz à patroa que precisa visitar uma tia doente, mas a Rosalinda se recusa a deixá-la ir. O Alfred, então, aparece e declara o seu amor para a Rosalinda, que resiste até que ele comece a cantar e aí o coraçãozinho dela derrete. Ao ouvir alguém chegando, ela manda o Alfred embora, mas não antes que ele a convença de deixá-lo voltar mais tarde. Einstein, o esposo da Rosalinda, chega com seu advogado, o Blind, e eles vêm de uma sessão do tribunal. O Einstein foi condenado a passar oito dias na prisão por ter agredido um policial e deve ir se apresentar na polícia naquela mesma noite. O seu amigo Falke pede a Einstein que adie a ida da prisão até de manhã para se juntar no tal do baile que a Adele queria ir, que é um baile oferecido pelo príncipe Olowski. O Falke diz para o Einstein para trazer o seu infame relógio de bolso que aparentemente encanta as mulheres. Essa parte é erradíssima, mas tudo bem. Enquanto Einstein se arruma, o Falke também convida a Rosalinda para o baile, dizendo que se ela vier disfarçada, ela vai poder observar o marido flertando com outras mulheres. A Rosalinda, a princípio, não gostou nada, mas mudou de ideia quando Einstein reapareceu com traje de noite. E quem é que vai para a prisão com roupa de gala, não é mesmo? Então ela se junta a Adele numa despedida agridoce enquanto seu marido vai para a prisão. Irritada com esse engano do Einstein, ela diz para a Adele ir ver logo sua tia e ela recebe o ardente Alfred. O encontro deles é interrompido pelo diretor da prisão, o Frank, que veio prender o Einstein. A Rosalinda convence o Alfred a preservar o seu bom nome, porque eles foram pegos em flagrante, né? E manda ele para a prisão como se fosse o marido. Mas quem foi, foi o Alfred. Quem foi para a prisão foi o amante. No segundo ato, nós estamos no salão de baile do príncipe Olofsky e os convidados fofocam sobre como o anfitrião é um milionário excêntrico, que paga alguém para que ele dê umas boas risadas. E o Olofsky duvida que a noite de entretenimento prometida pelo Falk vai alegrar o seu ânimo. Mas ele diz que os convidados têm que se divertir da forma como eles gostarem e está tudo liberado. Chacan Assambu. Adele chega para a surpresa da sua irmã, Ida, que é dançarina de um show musical de sucesso, que jura de pé junto que nunca convidou ela. Inclusive, a Ida teme que Adele não tenha classe suficiente para comparecer ao baile. Então, elas decidem apresentá-la como uma atriz russa chamada Olga. O Einstein entra fingindo ser francês e seguindo as instruções do Falk. Ele imediatamente identifica Adele como a empregada doméstica da sua esposa. Óbvio, né? E o Falk também se passa para o francês. E ele e o Einstein se tornam ali amigos rapidamente. O Falk está tão apaixonado por Ida e por Olga, que finge ser um produtor teatral para impressioná-las. Finalmente, a Rosalinda chega disfarçada de condessa húngara. Irritada ao ver o seu marido flertando com outras mulheres, ela canta uma ode apaixonada à sua pátria traída. Einstein, que não a reconhece, gente, é uma perita, né? Não dá para levar muito a sério. Começa a flertar com ela, mas muito astuta, ela consegue roubar o seu relógio de bolso, como uma prova física que ele estava na noitada. A meia-noite se aproxima e Falk entretenha os convidados contando a história de como ele ganhou o apelido de Dr. Flattermaus. Então, numa noite de bebedeira, o danado do Einstein deixou ele na rua, desmaiado, bêbado, com uma fantasia de morcego. E ele virou chacota de viena inteira. A festa continua, com risada e bebedeira. E quando o relógio marca seis horas, Einstein corre para a prisão. No terceiro e final ato, o carcereiro fica muito irritado com a chegada tardia do seu chefe, o Frank, e com o canto ininterrupto do Alfred na cela 12. Imagina um tenor perrando no seu ouvido a noite toda. Coitada da minha esposa, né? Suzy, me perdoe, eu te amo. O Frank finalmente aparece, embriagado e extasiado com as lembranças da sua noite mágica, se passando por um empresário, né? E Ida e Adele chegam à prisão seguindo as instruções de Falker. Adele espera que Frank possa promover as suas aspirações no palco, mas o Frank as manda embora e então admite Einstein que diz ter vindo cumprir sua pena. E ele fica surpreso ao saber que a sua cela já está ocupada por um homem que afirma ser ele e que foi encontrado em seu apartamento com a sua esposa Rosalinda. Blind, o advogado, chega alegando que foi convocado pelo homem da cela 12 para cuidar de um caso de falsa prisão. determinado a chegar ao fundo da questão, Einstein rouba a capa, os óculos e a peruca do Blind, o advogado, para se disfarçar dele e enfrentar o impostor. Nesse momento, a Rosalinda entra correndo. Ela tenta garantir a libertação de Alfred e pede a Blind que apresente um pedido de divórcio ao seu marido, alegando traição. Mas ela fica ofendida quando o advogado, na verdade o marido disfarçado, lembra? Parece ficar do lado do Einstein. Abandonando o disfarce, Einstein acusa a esposa de promiscuidade. E esse é o momento em que Rosalinda mostra o relógio. Ambos, né? Todos os dois têm culpa no cartório. Ambos lamentam o impasse e chegam a um acordo dizendo que um divórcio seria uma pena, já que eles se amam de verdade e que aquilo ali foi só uma noite e nada mais. Falck chega para se gabar do sucesso do seu plano de vingança contra Einstein, apenas para descobrir que o casal cai nos braços um do outro e descobre Adéle, Frank e Frosch, o carcereiro, embarcando alegremente em novas carreiras. Enquanto Falck lamenta que todos os seus esforços foram em vão e que a sua vida é um fracasso, o Onofsky chega com seus convidados, bem a tempo de ouvir a história toda e cai na gargalhada sincera e histérica. Todos cantam o minho final, as alegrias do champanhe. Essa é a nossa história do Morcego. Eu sou suspeito para falar, mas eu amo o papel do Onofsky. Chacan Assongu é uma delícia. Mas a área da Adéle, My Remarque, rouba toda a cena e é a melodia que você vai sair do teatro cantarolando. Na cena do baile, é normal que se coloquem outros números, outras áreas de outras óperas, de outros compositores. Se tiver balé, pode colocar outras valsas, outras coisas da Familiest House. Então é um momento super aberto. A ópera foi um sucesso em Viena e até o final do século XIX já podia ser ouvida em tudo que é casa de ópera da Europa. É impossível dizer quantas adaptações para o cinema e para a televisão essa ópera teve. E menos ainda as inúmeras gravações. Mas eu garanto para você que a produção tem que ser muito ruim para você não dar risada do começo ao fim. É muito divertido. Mas é um misto, tá? Porque você fica ao mesmo tempo encantado com a beleza das melodias e das orquestrações do Strauss e, por outro lado, morrendo de rir com essa comédia. Então é uma mistura maravilhosa. E assim nós concluímos a nossa jornada por Die Fledermaus e concluímos também o nosso ano de atividades aqui no Entre Notas e Dramas. Fica aqui o meu convite para que você assista quando tiver oportunidade, porque é uma comédia deliciosa e eu peço que você compartilhe as suas experiências, as suas opiniões aqui nos comentários abaixo. Não deixa de curtir o vídeo, se inscrever para mais conteúdo sobre ópera aqui no Entre Notas e Dramas e compartilhar com seus amigos. Um beijo, feliz ano novo e até a próxima!